Estou na trilha do Parque Laje até o Concovado, tenho 5 minutos de trilha, o tempo de duração hoje, 2 horas e meia, com um inscrito na placa de informação ali no Parque Laje, mas conversando com os guardas do parque, ele disse que essa trilha é possível fazê-la em 1h40, recomenda-se que traga água e que esteja para um preparo físico adequado, ela tem um nível de dificuldade elevada, como eu já disse, tenho 5 minutos de trilha, já estou suando, hoje aqui no Rio de Janeiro não faz um tempo, foi muito calor, e não sei de muito, nós temos que nem gravar a final da Mota Atlântica, mas ela flora, não pensa nada. Mota Atlântica 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 Eu tenho a sua trilha, começa a terceira queda d'água já, uma pequena queda d'água. Aqui começa a ficar o grau de dificuldade da trilha, começa a subir e começa a aumentar. Tem essa pequena escada natural, escada de pedra para subir, vou tentar agora. Não é para qualquer pessoa que não tenha o mínimo de condicionamento físico realizar essa trilha. Aqui também tem uma outra grande pedra, muito bonita. Vou sair um pouco do caminho para conhecer essa pedra. Olha isso, que fantástico! Olha isso! 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 Aqui começa a parte mais difícil da trilha, tem um ângulo de 60 graus, cheio de pedras e a pressão começa a fazer efeito, não sei muito bem, aqui a altitude eu estou, mas devido ao esforço físico e ao aumento da altitude, eu estou me sentindo um pouco surdo, só para vocês terem uma ideia, o grau de dificuldade da trilha é esse. O grau de dificuldade. O grau de dificuldade dessa trilha de 1,5 graus dela, 3,5 graus, ela não é difícil, ela exige resistência física, acredito que a parte mais difícil já tenha passado, a que é a parte mais íngreme, cheia de raízes e pedras, mas o esforço compensa tudo. E aí, tem um truque, tem um presente. E aí, tem um truque. Tão chico, é muito bom. Tão quer que você tenha feito o trabalho realmente, mas assim, e pude a verdes de uma tarde. Música Música Eu não tinha que eu disse Que exigia 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 com muita dificuldade para chegar ao clube da montanha. Então, portanto, não é apenas preparo físico, mas tem um grau de dificuldade quase no fim.